Coisa linda Somos nós Nos lençóis Nos lugares Oceanos e atóis Coisa linda É sentir nosso amor De um encanto Encantado na cor De um amor Que não há De acabar Tudo em ti começar E na beleza Ficar Num dormir Com os anjos Daqui Que consomem o querer Do amar Não existir Coisa linda Acordar com você Te envolver Em meus braços Dois Meu bem Querer Coisa linda Já nem sei expressar Te cantar neste sonho É viver Pra te amar Já nem sei expressar Obrigado.